Achei maneiras, o projeto é bem diferente e legal E você está com um som único, diferente Não tem ninguém que tenha esse som que eu trabalhei Então para mim é um prazer trabalhar, é uma coisa diferente Real também, bem cru, roots Essa coisa que não existe tanto hoje em dia, que é bacana E é isso, foi muito bacana E ter essa, como falar, janela aberta Possibilidades e coisas em mexer com as músicas E ainda bem que vocês gostaram do trabalho E estamos nessa Da hora pra cá Ih caramba, esqueci de apertar o rec, mano Falou, você está zoando? Brincadeira Aquele soco, quem é o cara lá do Gingerbread O quê? Ei, o quê? Linha de imagem Linha de imagem Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaah 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 Tchau, tchau.